Me chama, faz seu drama pra me ter na mão Insana, me desanda, é muita tentação Na cama ela é sacana, não perdoa não Não caio mais no seu jogo de sedução Por que que a gente se envolveu? Quem foi mandar se apaixonar e um maloqueiro como eu? Pra quem dizia que esqueceu Tá me ligando, me dizendo que hoje saudade bateu Por que que a gente se envolveu? Maldito dia foi aquele que a gente se conheceu Será que ainda não percebeu? Tá sem futuro e o que tinha pra sofrer Nós já sofreu Por que que a gente se envolveu? Tá complicado eu sei, mas vou fazer o que? A gente briga mas eu não consigo te esquecer Paixão doente, tatuagem grudada no peito Fazer o que se só você faz amor do meu jeito Diz que me odeia, só quer treta, já tá bagunçado Depois me liga com saudades de transar no carro Já tô cansado com você, é só decepção Mas se me chama, faz um drama e já me tem na mão Puro pecado, essa moleque é muita tentação Tá complicado, mas deixar você do conta não Desejo louco, amor bandido sem explicação Causar o problema, ela é a gema do meu coração Por que que a gente se envolveu? Quem foi mandar se apaixonar e um maloqueiro como eu? Pra quem dizia que esqueceu Tá me ligando, me dizendo que hoje saudade bateu Por que que a gente se envolveu? Maldito dia foi aquele que a gente se conheceu Será que ainda não percebeu? Tá sem futuro e o que tinha pra sofrer Mas já sofreu, por que que a gente se envolveu? E já tá virando rotina A gente só briga e onde nosso amor se perdeu Disse pra mim, menina Já perdi a alegria Que um dia existiu E existe a magia No que a gente sentiu A gente era um pelo outro E tu amava o meu jeito ouro de ser E por que que tamo assim? Vem perto do fim Tu me xinga, eu te ofendo Acabo saindo sozinho Acende um finim Que não vou lençol pra mim Vão vindo no radinho O som que fiz pra te pôr Partiu meu coração Pensei na decisão O jeito é te deixar Meu amor, só que não Me chama, faz seu drama Pra me ter na mão Insana, me desanda É muita tentação Na cama ela é sacana Não perdoa, não Não caio mais no seu jogo De sedução E por que que a gente se envolveu? Quem foi mandar se apaixonar E um maloqueiro como eu? Pra quem dizia que esqueceu Tá me ligando, me dizendo Que hoje salga de bater Por que que a gente se envolveu? Maldito dia foi aquele Que a gente se conheceu Será que ainda não percebeu? Tá sem futuro E o que tinha pra sofrer Nós já sofreu E o que que a gente se envolveu?